Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu estarei mostrando aqui para vocês uma cadeirinha portátil, né? Cadeirinha para criança, aquelas cadeirinhas que ela é bem parecida com a cadeirinha tradicional a cadeirinha que a gente coloca no carro, aquela convencional que ocupa um bom espaço ali, né? No carro, então essa cadeirinha é muito boa para andar em Uber, para quem está pensando de viajar de avião e não quer levar aquela cadeira que ocupa muito espaço, você vai pagar uma bagagem a mais porque geralmente a cadeirinha é grande, então vai ter que ser paga uma bagagem a mais, né? Então, assim no meu caso, como eu estou pensando em viajar, né? Vou viajar de avião e chegando no destino irei alugar um carro, então eu também estava pesquisando o aluguel de uma cadeirinha, né? Para não levar a que tenho aqui, para não levar tanta bagagem e tudo mais e eu achei assim o absurdo o aluguel da cadeirinha, estava mais ou menos uns 500 reais o aluguel de uma cadeirinha aí eu pesquisando assim, aí encontrei tipo um anúncio, né? De cadeirinha portátil aí entrei, fui dar uma olhadinha e me interessei, né? que eu falei assim, não, vou ver aqui, fiquei vendo as fotos e tudo mais e me interessei eu vou estar aqui mostrando para vocês como que é essa cadeirinha portátil eu ainda não testei, vou testar com a criança, sabe? Já chegou tudo direitinho eu já abri, já conferi e achei assim um produto, assim, ótimo ele tem bastante cintos assim, né? Que vê que a criança vai ficar bem presa vou mostrar aqui para vocês, ó, eu tirei pela Shopee veio, está aberto porque eu já conferi, tá gente? e assim, veio lá da China, ó como que vem, tá vendo? então dá para você levar em qualquer lugar, numa mochila, numa bolsa de mão não vai ocupar espaço, ela vem assim e olha como que é, ó, já estou, ó, como vocês podem ver, já tem aqui os cintos, né? aí a gente vai abrir ela aqui, ó parece muito ser uma cadeirinha convencional, né? se parece muito, ó tá vendo? tá até de cabeça para baixo, gente, deixa eu arrumar aqui ó, aqui agora tá vendo, ó, aqui o lugar que a criança senta o encosto da cabeça tem os lugares onde você vai prender tudo direitinho todos os cintos aqui conforme, ó, tá vendo? e aqui, ó, atrás tem esses cintos aqui maiores são dois cintos, ó que isso aqui vai ser encaixado lá no banco do carro, né? no lugarzinho lá do banco do carro e vai ficar bem seguro com isso aqui encaixado no banco do carro e aqui para você prender a criança, ó tem todos os cintos como se fosse a cadeirinha convencional mesmo a cadeirinha tradicional como vocês podem ver eu achei uma ótima ideia quando eu vi assim, fiquei vendo as fotos, os comentários as pessoas falando que é ótimo para viajar porque não ocupa espaço como vocês podem ver, ó ela é dobrável só dobrar aqui, ó fica assim arrumar direitinho fica desse jeito como eu falei para vocês eu encontrei lá veio lá da China, tá, gente? eu tirei em um dia no outro dia o vendedor já enviou foi super rápido assim, eu achei que fosse demorar mais como vinha lá de outro país mas não não demorou quase nada então eu já tirei no outro dia ele já enviou e chegou super rápido aqui bem antes do prazo ele deu um prazo longo para a entrega e chegou rápido aqui no meu endereço, né? aqui no Brasil e assim eu não paguei nenhum imposto e foi super baratinha custou menos de 100 reais essa cadeirinha, gente eu vou até estar deixando aqui se não me engano foi 98 reais não chegou a 100 reais e eu achei super em conta então eu estarei assim colocando lá no carro para testar para ver porque eu ainda não coloquei eu só abri olhei assim e de cara eu gostei então eu vou estar depois colocando no carro e mostrando aqui para vocês